Música Bom gente, no especial da mulher aqui do Estado Online essa semana e da nossa TV Web, o Estado MS, nós vamos falar com o ícone da política local e da política nacional também. São quase 50 anos de vida pública, a conselheira do Tribunal de Contas, Marisa Serrano. É um prazer para mim falar com a senhora, eu me sinto emocionada até, fico feliz. Eu que fico feliz de poder falar com você, com todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo, mas vamos fazer uma retificação aí, né? Eu fui política desde que eu vim para o Tribunal de Contas, eu deixei o partido, isso é, a legislação obriga, não tem o partido político, aqui no Tribunal de Contas, nenhum conselheiro pode votar e pensar em coloração partidária, e estamos proibidos de participar de qualquer ação política partidária, portanto eu abandonei a política, mas já foram muitos anos fazendo política nacional. Vida pública em si são quase 50 anos, né? Porque o conselho também, aqui no Tribunal de Contas, também acaba sendo uma vida pública, né? Faz parte. Faz parte, né? Conta pra gente um pouquinho, a gente conversou bastante com ela antes da gente começar a entrevista, eu queria que a senhora contasse um pouquinho para as mulheres que estão assistindo, em especial para as mulheres, como foi o início de tudo, assim, militância estudantil, o que foi que te motivou para essa vida pública? Bom, eu acredito, às vezes as pessoas dizem assim, não, precisa ter alguém na família que goste de vida pública, que goste da política, que goste de estar sempre liderando. Na minha família, não. Eu nasci em Bela Vista e tenho muito orgulho de ser da fronteira, morei em jardim durante muito tempo e depois vim para Campo Grande. E comecei a minha carreira como líder estudantil e tive um grande professor, que foi o Levi Dias, na época da UCI ainda, e depois na política, no diretório acadêmico da Faculdade Dão Aquino de Filosofia, Ciência e Letras, que foi a precursora da FUCMAT e depois que hoje é o CDB. Então, uma longa estrada. E depois da política estudantil, foi um pulo para a política partidária também. Foi vereadora primeiro e depois foi crescendo. A senhora foi a primeira senadora do Estado a ser a mulher? Foi, aqui do Mato Grosso do Sul, sim. E você disse de vereadora. É bom lembrar que eu fui vereadora numa época, Nelly Baixa e eu, numa época que Mato Grosso era um só, a nossa capital era Cuiabá ainda. Então, já faz algum tempo. Quantos vereadores tinham na época? Eram nove vereadores. Hoje nós temos vinte e nove. E depois, eu não fui deputada estadual. Muitas pessoas acham que eu fui deputada estadual. Não fui, não. Fui vereadora, fui vice-prefeita, fui duas vezes deputada federal e fui senadora. Aí, de lá veio o convite. É como funciona? É um convite para vir para o Tribunal de Contas? Houve um caso atípico. Nós tínhamos a primeira mulher aqui no Tribunal de Contas, foi a Celina Jalate. E a Celina tinha recém entrado aqui quando ela faleceu. Isso foi uma comoção aqui no Tribunal de Contas. Esperaram tanto a vinda de uma mulher aqui e logo depois que ela chegou, ela faleceu. Se não me engano, foram quatro meses só que ela ficou aqui no Tribunal de Contas. Foi bem pouco tempo, né? Mas aí, quando veio o convite, eu abracei a ideia. Eu achei que era bom eu mudar um pouquinho o olhar naquilo que eu briguei a vida toda. Foi pela educação. Começar pela educação. A gente sempre luta. Não precisamos mais dinheiro para a educação. Sem mais dinheiro, a educação não melhora. E eu queria ver, do outro lado, olhando as finanças públicas, se, de fato, o dinheiro que nós tínhamos era suficiente ou é gestão que está faltando para a gente ter uma boa educação nesse país. Bom, já que eu estou com o assunto educação, se a gente falar hoje sobre a questão de políticas educacionais, é impossível não lembrar do nome da senhora. Como que esse trabalho na educação, a senhora foi professora? Qual que é o trabalho, essa paixão que tem pela educação? Bom, eu sou licenciada em Letras, depois Pedagogia, e tenho uma paixão, que são os pequenininhos, as crianças pequenas. Fui uma das fundadoras, junto com a Ângela Costa da OMEP, que até hoje está aí trabalhando com criança pequena. Há uma creche no Tiradente com 200 crianças de 6 meses a 4 anos. E eu tenho uma paixão pela criança pequena. Também não pude ter filhos, talvez seja um pouco essa passagem para esse amor pelos pequenininhos. Mas gosto demais da educação, fui professora de língua portuguesa, fui coordenadora, fui diretora de escola, fui supervisora, secretária de junto de educação, fui delegada do Ministério da Educação, passei secretária de educação do Estado, passei por todas as fases da educação. Fui também, na época, professora da Universidade Estadual, quando ainda não era federal de Mato Grosso e depois Mato Grosso do Sul. Então, a educação está no meu cerne desde pequena. E eu continuo acreditando enormemente e lutando porque eu não acredito num país desenvolvido, num país culto, se o povo não for educado. A educação é fundamental se nós quisermos mudar a fisionomia do país. E para isso nós precisamos não só de recursos para a educação, mas de uma boa gestão para a educação. Isso é um déficit, essa questão da gestão? Ah, é. É um grande problema que nós temos. E aqui no Tribunal de Contas, nós fizemos um levantamento quanto é que as prefeituras estão gastando por aluno ano. Quanto é que as prefeituras estão gastando no sentido de investir em educação fundamental, por exemplo, que vai do primeiro ao nono ano. E aí nós vimos coisas incríveis de prefeituras que gastam o que hoje é gasto com alunos de uma universidade federal. E o IDEB lá embaixo. Quer dizer, a qualidade da educação não se sustenta com o que se investe na educação no município. Então, essa equação tem que acabar. Se você investe bem e gasta, investe bem, e o IDEB é bom, que é um índice que nós temos, e o IDEB é bom, eu digo ótimo, pode gastar o que puder gastar na educação, mas dá resultado. Agora, se está gastando e não está dando resultado, alguma coisa está errada. E é essa fotografia que nós estamos mostrando para os nossos prefeitos, para o governador, daquilo que ainda é deficitário, para que eles tenham condições de gerir melhor algo que é tão importante e que é fundamental para o nosso país. Então, conselheira, a gente está falando também sobre mulheres. A senhora acha que a educação também é um caminho para esse empoderamento, que a palavra dentro da moda hoje é o empoderamento, mas acho que a senhora já fazia isso faz muito mais tempo? Ou assim, para combater o machismo também? Ou está muito arraigado ainda na nossa sociedade? Está muito firme? Como a senhora vê? Para que as mulheres também cresçam esse caminho. E uma coisa que a senhora já tocou no assunto também dos pequenininhos, muitas mães reclamam que não conseguem se desenvolver, trabalhar, porque não tem creche, por exemplo. Não consegue deixar o filho numa escola. Então, tudo acaba passando pela educação? Acaba e aí essa ligação com as mulheres é muito grande. Primeiro porque o serviço público não nos ajuda. Nós não temos, por exemplo, creches flexíveis a tal ponto que possam fazer face às necessidades nossas. A mulher que trabalha à noite, por exemplo, não tem com quem deixar o filho. Ou a mulher que trabalha, por exemplo, no final de semana. Naquele dia que ela ficou doente, que ela não pode cuidar do filho. Como é que o serviço público nos ajuda? Quer dizer, há essa flexibilidade que nós não temos. Por exemplo, aqui no Tribunal de Contas, eu vejo casos, por exemplo, de mães que têm filhos com deficiência e que não têm companheiro, que não têm marido. Então, ela tem que ter uma flexibilidade no trabalho para poder levar, trazer, estar mais próximo do filho. Alguém tem que cuidar. E essa é a mãe. Então, a mulher, o que falta na nossa sociedade e no nosso país, é ainda serviços públicos de qualidade. Que você tenha bons ônibus, ônibus adaptados, que você tenha escolas com horários flexíveis para poder apoiar as necessidades das mulheres e que as mulheres tenham mais segurança naquilo que fazem. Não é fácil. Eu estou falando de um país ideal. que nós estamos, às vezes, tão longe. Mas se nós não tivermos metas e não colocarmos essas metas lá em cima, nós nunca vamos chegar lá. Então, nós precisamos saber onde nós vamos chegar. Então, não é só, como eu disse, nós termos recursos, não seria só para a educação, mas bons serviços públicos. Nós pagamos muito de imposto. Às vezes, eu ouço as pessoas falarem, por amor de Deus, não queremos mais imposto. Nós já pagamos muito imposto. Mas se o imposto vier de volta com qualidade do serviço público, a gente aceita. É tranquilo, né? Mas agora, o que não dá para aceitar é você pagar um alto imposto e o serviço público ser de péssima qualidade. Os postos de saúde deficitários, as filas imensas, as escolas com a infraestrutura ruim, sem acessibilidade, sem condições de o professor ter todo o material que precisa, os ônibus, o transporte público ruim, a segurança ruim, para aí. E onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Então, eu acho que esse país meio tópico que eu estou pintando aqui é o país que nós temos que perseguir. E acho que as mulheres têm muito disso, porque nós temos muita fé. A gente tem muita esperança, a gente é muito determinada. Os homens falam muito sobre isso. Que a gente fala tanto que eles já cedem para a gente parar de pedir. Então, é bom a gente continuar com isso. Continuar pedindo, continuar incomodando para que as coisas possam melhorar no país. Então, a Soracha, nesse tempo, a Soracha viveu muita coisa, tem uma visão... É impossível a gente também falar da história do Estado sem falar da própria história da Marisa Serrano. A Soracha, nesse tempo, evoluiu alguma coisa em questão da abertura para a mulher se inserir? Não só no mercado de trabalho, porque praticamente uma boa parte trabalha hoje, né? Mas também essa questão da violência contra a mulher, de poder ter mais chances de se defender, né? Acredito que é se defender, se preservar. Como que a senhora vê hoje? Como que a senhora vê? A senhora acha que evoluiu? Ou a senhora acha que ainda... O que seria ideal para a gente fazer para que essa evolução acontecesse? Evoluiu muito. Eu acho que nós mulheres, e isso é uma percepção não só das mulheres, da sociedade como um todo, é que a mulher aqui no país conquistou muito do espaço dessas últimas décadas, ou talvez do último século. Evoluímos muito. Conquistamos um espaço que nós não tínhamos, mas ainda há muito o que conquistar. Isso não é apenas uma palavra que eu e você, como mulher, estamos aqui falando. Ah, nós temos ainda muito o que conquistar. Eles vão falar, conquistar o quê? Os homens agora que precisam de espaço. Nada disso. Nós temos muito ainda, porque nós ganhamos menos do que os homens, e isso não é porque nós estamos falando. Todas as pesquisas indicam que na sociedade brasileira há uma discrepância entre o salário masculino e o salário feminino. Há ainda setores em que as mulheres são discriminadas. Ainda muitas mulheres, por mais competentes que sejam, não acendem a lugar de chefia. Se vocês veem, na maioria dos locais, os chefes em geral são homens. As mulheres chegam ali, fazem o trabalho duro, são inteligentes. Como ele diz, segura o piano, mas quem comanda em geral são homens. Aí quem toca a gente carrega o piano e quem toca são os homens, né? Mas, mesmo assim, nós já pensamos muito. Hoje você vê as mulheres em setores que há pouco tempo você não via. Você vê hoje uma mulher dirigindo um ônibus, o que é comum, dirigindo um carro, há pouco tempo isso era inadmissível. Quer dizer, estou dizendo coisas muito simplórias, mas a mulher já conquistou o seu espaço. E hoje as pessoas sabem da potencialidade da mulher. A mulher hoje é uma investidora, é uma empreendedora. Ela não tem medo de investir, de colocar a sua competência a serviço de si, da sua família, da sociedade. Eu acho que evoluímos. Agora, a questão da segurança que você falou, é uma questão que ainda angustia muito. porque a mulher é mais sensível e ela é mais amorosa. É uma condição feminina. E, às vezes, há inúmeros homens que se utilizam disso para maltratar as mulheres, para usar de violência física. Por isso que a gente fala que a violência doméstica contra a mulher é muito pesada no país ainda e fora do país também. A gente vê isso em outros países. Não é só o privilégio, o mau privilégio nosso. Mas essa violência doméstica ainda é algo que deixa a gente com a cabeça baixa. Você não acha? É, e revolta, né? Revolta. É uma coisa revoltante, né, conselheira? Eu sei que a senhora vai sempre lá no MEP. Aqui é a menina dos olhos da senhora. A senhora já se deparou com alguma história que te chamou muita atenção daquelas crianças que são atendidas lá? Porque o MEP, eu acho assim, é um lugar de primeiro mundo, né? Eu acho lindo. Eu conheço lá o lugar. Alguma história que te chamou muita atenção de superação dessas mulheres, das mães, dessas crianças e que você falou assim, não, realmente o meu trabalho está valendo a pena. É bom a gente falar que quando Angela, eu e mais algumas companheiras criamos a UMEP aqui começamos com muitas dificuldades. Então, eu vi muito aquele começo da UMEP, fui presidente da UMEP durante muitos anos, mas depois a vida me levou para outros cantos. Continuo ligado à UMEP, mas não tanto quanto a época que eu trabalhava mais diretamente na UMEP. Quando eu fui eleita deputada federal, de qualquer forma, a política me afastou um pouquinho da UMEP. Mas, até então, eu estava sempre juntos e eu quero colocar aqui algo que, no começo da UMEP, naquela época não tinha creches em Campo Grande, eram pouquíssimas. E as mulheres começaram a trabalhar fora, não tinham quem deixar os filhos e as famílias eram maiores. Hoje em dia, a mulher tem um ou dois filhos, naquela época eram cinco, seis, sete, dezoito filhos. Então, era uma dificuldade muito grande. E a UMEP começou com creches domiciliares, que não era o melhor, mas era o que nós podíamos fazer naquela época. Eram casas de mães que aceitavam, além dos seus filhos, receber filhos da vizinhança para poder cuidar enquanto as mães trabalhavam fora. Nós começamos a melhorar a vida dessas mães e dessas crianças, principalmente. Esse foi o objetivo. E eu lembro do desprendimento, da força de vontade, porque cuidar de quatro, cinco filhos não era fácil, cuidar de doze, quinze era muito mais difícil. Em umas casas que quase todas eram de madeira, casas pequenas, com pouco espaço. Então, foi uma luta muito grande daquele começo da UMEP, de nós mostrarmos a importância de termos creches e a importância de cuidarmos bem das nossas crianças pequenas. E do direito que elas têm, tinham e têm, de ter uma excelente educação e ter um olhar cuidadoso de toda a sociedade. Essa foi uma lição que eu aprendi. Que não importa se a casa é pequena, não importa se é uma família de poucas posses, mas o amor, a confiança, o desprendimento, isso é que coloca as coisas para andar nos pais. Aquelas mulheres te ensinaram lá atrás. Me ensinaram muito, principalmente a ter humildade e a amar o próximo e ter fraternidade. Você enfrentou machismo na sua vida pública? Há sempre. O começo foi muito difícil. Até hoje, às vezes, ainda se fazem reuniões, convido os homens e esquece as mulheres. Mas também nessa vida toda minha, eu acho que me fiz respeitar um pouco. Lutei muito para isso. Acho que hoje não acontece mais, pelo menos comigo. Mas já enfrentei muito. E seu pai, a família, essas coisas não eram contra? Porque as famílias eram mais machistas anteriormente. Minha família sempre me deu muita força. Eu sempre fui muito participativa e a família sempre ajudou muito. Meu pai era português, já falecido. Minha mãe é filha de gaúchos. E era uma miscelânea também na minha família e ajudou muito. Tenho meus irmãos maravilhosos. Então, a força de ter uma família muito boa... Te ensinaram a ser uma mulher forte. E ter amigos excelentes. Eu tenho um grupo de amigos assim... Bom, só a senhora de conselheira aqui no Pleno. Aqui é só a senhora. Tem algum tratamento diferente? É mais delicado? Como que é? Não, eles falam sempre assim, minha conselheira preferida. Eu falei, não vale. Só tem uma. A hora que tiver bastante aqui, aí eu quero ver vocês falarem isso. Mas não, aqui não. É um extremo respeito. É um tratamento igualitário. Brinco ainda em dizer que eu mando e eles não obedecem, mas que eu mando. Mas não é verdade. Aqui nós trabalhamos muito juntos. Somos muito poucos. Somos só sete. E trabalhamos muito. Participamos muito. Aqui eu presido a Escola de Controle Externo. Escola Superior de Controle Externo, que é a nossa ex-coex. E é uma escola para os nossos servidores e para aqueles que trabalham, o que a gente chama de jurisdicionado, que trabalham conosco. Seja nas prefeituras, seja o governo do estado, as empresas de economia mista. Então, a escola tem trabalhado muito nisso, garantindo o crescimento dos nossos servidores, dando a eles condições de melhorar as suas atividades e essa interface que a escola faz com os conselhos, com as câmaras de vereadores, com as prefeituras municipais, com o próprio governo do estado. É um trabalho de evolução para os próprios servidores que vocês fazem. É fundamental. A tecnologia hoje, todos vocês que estamos vendo e ouvindo, aqui nós estamos usando a tecnologia, mas isso hoje não para. Cada dia as mudanças são maiores e nós temos que nos adaptar a isso. E o Tribunal de Contas, que antes trabalhava com pilhas e pilhas de processos de papel, hoje praticamente 90% é tudo eletrônico e vamos chegar ao 100% digital. Essas mudanças, a mudança da sociedade é a mudança que os órgãos têm que ter e o Tribunal de Contas não pode ficar atrás. É bacana isso, a gente saber que tem a tentativa também para que as pessoas cresçam dentro daquilo. Eu queria que a senhora desse aqui um recado para aquelas mulheres que vão estar nos assistindo, é um especial da Semana da Mulher, para aquelas que têm qualquer tipo de sonho, seja da vida pública, ou seja simplesmente de ter uma creche à noite para poder ir para a faculdade. Eu queria deixar aqui, já que você me permite, uma semana dedicada à mulher e aquela história que todos os dias são os nossos dias, são mesmo. Porque nós nos sentimos assim. Essa autoestima que a gente tem que ter de que nós somos capazes, nós temos competência, nós somos maioria hoje nas universidades, nós estamos conquistando o nosso espaço com muito trabalho, com muita dedicação. A todas nós que abrimos esses caminhos e que estamos trilhando esses caminhos, dizer que a gente não pode abaixar a cabeça. e não é qualquer problema maior que possa nos derrubar. Momentaneamente a gente pode até cair, mas aquela história de levantar e dar a volta por cima faz parte da nossa vida. Deixar aqui uma palavra de fé e de esperança e dizer que nunca, como agora nessa fase que nós estamos passando, o país precisa tanto da gente, precisa das mulheres, precisa de homens e mulheres, mas precisa das mulheres, das mulheres em casa, ajudando seus maridos, estando junto com eles, com os filhos, mas tendo a sua autonomia, sabendo que você é importante para o país, saber que nós ajudamos a construir esse país que é nosso e que você não pode, em momento nenhum, deixar de amar o Brasil e de ajudar esse país a crescer e ser o país que nós queremos para nós e para os nossos filhos. Então eu quero aqui, se você me permite, deixar essa mensagem de esperança, de muita fé e dizer que nós mulheres fazemos a diferença, vamos continuar fazendo a diferença e vamos junto com os homens aprender a fazer aquilo que nós sabemos que há de melhor na vida, é construir uma família calcada na moral, mas principalmente nos conceitos éticos que estão faltando tanto na nossa sociedade. A gente confia muito que dando as mãos nós vamos chegar lá. Bom, gente, quero dizer para vocês, assim, a gente chegou aqui, é a primeira vez que eu converso com a senhora, quero te agradecer, a conselheira, ela estava trabalhando numa conferência de mulheres aqui também, né? Então, a própria história do Estado, mesmo que seja não só político, mas também da educação do Estado, passou pela sua mão. A gente agradece, o jornal Estado Online e a TV Web, o Estado MS, agradece a senhora ter recebido a gente aqui. Eu que agradeço, a gentileza de você estar aqui e bom dia para nós, o Dia das Mulheres, o Mês das Mulheres, agradecer ao Estado também, a gentileza pelo convite. A senhora é uma mulher inspiradora. Obrigada. 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 Obrigada.